Oi mulher! Voltei e hoje o assunto do vídeo é sobre batons. Isso mesmo gente, eu vou falar sobre tendência de batons do outono-inverno 2018. E eu vou falar pra vocês essas cores que estão na moda. Vou começar pelo metalizado, que super combina pra quem gosta de estar sempre estilosa, com aquele look bem fashion pra noite. E se você é bem ousada, pode usar até ele de dia pra ir no shopping, pra passear com umas amigas. Então esse aqui é o metalizado que tá super na moda gente, então mulher arrasa com batom metalizado. Uma outra cor que também está super na moda é o lilás e de preferência se ele for mate. Esse, gente, vou confessar pra vocês, essa cor de batom eu não sou muito fã, mas eu acho muito lindo quem usa essa cor de batom, principalmente pra pele morena. Eu acho que combina muito. E de preferência fazer uma maquiagem mais leve nos olhos, na pele e arrasa com batom lilás gente. Fica muito lindo, fica maravilhoso. Então o lilás, ele voltou com tudo nessa estação. Também temos o batom vermelho, que é uma cor bem clássica. E quem não tem, gente, uma cor de batom vermelho em casa? Ou quem não tem, ou quem não teve, né? Então, ele está super na moda. É uma tendência do outono, inverno 2018. Apesar de que eu sempre achei que o batom vermelho nunca saiu de moda. Mas eu amo batom vermelho, principalmente pra quem usa aquele look de uma cor, aquele look neutro, aquele look mais simples. Então te deixa muito chique se você usar uma cor de batom vermelho. E o último, e não menos importante, eu venho trazer aqui o Glóis, gente. O Glóis, ele lembra muito sobre a adolescência, né? Quando a gente falava, mãe, compra um Glóis aí na revista. Quem nunca comprou esse pedido na revista, né? Então, o Glóis, ele está com tudo nessa estação 2018, outono e inverno. O Glóis, ele combina muito pra você usar no dia a dia. Principalmente se você vai ali na padaria, se você vai pra escola. Tipo, o Glóis, você passa na boca, fica com uma boca arrumadinha, como acordei dela. Então, gente, gostaram desse vídeo? Se vocês querem mais vídeos como esse, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de deixar o seu like. Aí a Titi aqui fica bem feliz e amanhã já tem vídeo novo de novo, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Doutor Leló, embulei tudo, gente. O Glóis é moda, é tendência. Mulher, então, arrasa passando o Glóis. E é isso, menina. Olha, pra esse negócio ficar bem animado... Bora logo resolver esse negócio aqui. Pra ficar bem animado, vocês deixam o like de vocês, se inscrevam no meu canal, tá? Vou olhar se vocês inscreveram, viu? Eu tô olhando, eu tô de olho. Eu tô olhando, eu tô de olho. Gente, eu acho melhor ir pra Paulista. Tocar pandeiro e... Tocar viola, eu acho que eu ganho mais. Passada, peraí, gente. Vamos de novo, né? Último, né? Obrigado.